Fala galerinha, beleza? Juliane aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Galera, deve ser um vídeo pro canal. É... Hum... Mais uma apresentação de mod, né galera? E é isso. Agora vamos entrar no personagem. Bom galera. Arrendei essa fazenda aqui no... No oeste do Paraná aqui. Pra... Me estar arrendando. É, eu já vim aqui na fazenda ver as coisas. Daí, só que aí eu deixei minha caminhoneta ali. E... Como vocês podem ver, eu até entrei com a caminhoneta na roça aí. Pra dar uma olhada ali. Como que tá o... Soja. Aí eu... Eu vim aqui com... Ver os... Ver a roça, né? Eu arrendei aqui. E vim também fazer a papelada dos maquinários que eu comprei aqui. Eu comprei bastante maquinária. A guardia ficou lá em cima, né? Só que como meu nome tava limpo, então não deu muito problema. É... Eu já tinha... Limpo o que eu falo assim. Eu já tinha pagado as contas. As outras contas, né? Aí... Esse... BM110 que é essa Jaco do Columbia. Aproveitei... Eu aproveitei quando eu tava fechando o negócio ali com eles. Eles fizeram um preço bem bom nesse extrator aqui. Eles... Esse extrator e a Columbia já é usada. O Jaco do Columbia também é usado. E... Eu... Fiz um preço... Eles fizeram um preço bem bom pra mim. Neles. E... Eu acabei comprando pra levar lá pro... Pra outra fazenda que vocês vão ver no próximo vídeo aí. Que eu vou trazer a apresentação do pack deles. É... No próximo vídeo não. Já saiu um vídeo da fazenda lá. É a fazenda... Deixa eu lembrar o nome. Bom Jardim. É o City Bom Jardim. Lá no City Bom Jardim eu vou usar esse... Esse BM110. Essa Jaco do Columbia. Então é uma prévia do... Do pack que vai ter lá, né? Então esse caminhão vai... Daqui a pouco ele vai tá levando... O cara deve tá aí na casa dele aí almoçando. Não, almoçando não. Deve tá trocando a ideia com o patrulha dele, né? Aí... Só que daqui... Daqui a pouco ele falou que vai sair. Vai entregar lá e vai... E... Vai tá de boa. Tem alguns implementos aqui que eu peguei emprestado. Eu peguei emprestado não. Eu peguei no rolo de um barracão que nós... Lá da... Nós andamos fazendo na Metalúrgica. Então... Peguei no rolo desses barracão. Tem alguns implementos. É... Não todos. Tem alguns caminhões aqui que... Por exemplo, ó. Eu já deixei aqui já pra iniciar a colheita, né galera? No próximo vídeo já vamos iniciar a colheita. Eu até entrei aqui pra dar uma olhada no soja. Entregar as colheideiras aí só pra ver. E pra não deixá-las no meio da rua, né? Esse... Esse... LS... 19-38... Eletrônica. Essa... É... Bitrem caçamba aqui. É... Eu... Eu troquei no barracão. Eu fiz um... Nós fizemos um barracão lá. No... Na qual o... O cara ofereceu... Esse caminhão e esses dois aqui. Aí eu tive que... Aí eu dei uma voltinha... Uma volta lá pra ele, né? Que o preço do Bitrem aqui e coisa é mais caro que... Ficou o preço do barracão. Mas como ele ofereceu... Eu precisava mesmo. Essa... Coisa que eu... Essa... Caçamba Librelata aí. E o... Librelata. E o mano que eu já tinha na minha... Eu já... Eu já... Eu já tinha lá na... Quando... Essa carreta que ela ficava... É... Transportando o material pro porto lá, né? Ela descia com carregada e subia com coisa... E descia... Ela fica... Tanto é que o caminhão tá bem rodado mesmo. Ele... Os pneus dele eu já troquei três vezes já. O da caçamba foi duas. Ó, esses pneus como vocês podem ver tá novinho. Eu troquei esses tempos atrás. Ó, tá tudo novinho. Ó, os steps dela tá tudo novo. E ela... Ela tá bem rodada, mas ela é... Ela tá nove, entendeu? Como que eu posso dizer? Ela tá rodada, mas ela tá boa pra usar aqui. Aí tem a CR 9.90 aqui. CR 9.90... É... Não, é 10.90 essa daqui. 9.90 vai... Eu... Eu vendi ela. Vendi, eu vou trazer o PEC mostrando lá a fazenda do cara que ele... Que ele deixou eu gravar lá na fazenda dele e mostrando os implementos. Então... Tá aqui a CR 9.90... 10.90, ô caramba. E a S670. Que a plataforma... Aí vamos chegar lá na 7, que na 7 tem mais coisa. Eu... Como eu disse pra vocês, eu já vim aqui na... Na fazenda, né? Já dei uma olhada aqui como que é. E... Ai, ó, eu entrando no meio da roda aqui, ó. E o... O proprietário... O proprietário da fazenda aqui, ele fez um preço bem... 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 Acessível pra mim no arrendamento, né? Só que eu vou ter que plantar o milho safrinho, já... Esse milho aqui é o milho safra, né? O safrinho. E o soja safra, esse do lado aqui. E aí eu vou ter que plantar o soja safrinho, o milho safrinho. E tô pensando... Ai... Tô pensando em fazer o... Plantar um trigo. E um... Plantar o trigo e o surdo em uma roça lá pra trás. Tem uma roça plantada a trigo, mas o trigo lá não vai render. O cara falou pra mim que ele plantou o trigo lá, mas... Não era pra ter plantado trigo, a semente de trigo ele tinha só comprado pra guardar mesmo. Deixa eu ver se eu não comecei. Ó, como vocês podem ver, eu já vim aqui até a minha Hilux. A outra Hilux lá que eu... Que eu resolvi. Pra fazer as rodagens tá aí. Essa daqui é a... Pra cidade mesmo. Essa daqui é pra andar na cidade. Essa daqui é das... Que uso pra fazer as rodagens, ó. Eu deixei ela aqui ontem e fui... Fui embora com a... Com a prata. Com a prata, ou... Com a... Com essa rebaixadinha aqui. Aí... O cara contando pra mim que era pra ter plantado soja lá no... Lá no outro lado do asfalto. Como vocês... Se vocês perceberam lá no outro lado do asfalto. Tem um trigo plantado lá, mas era pra ser plantado soja lá. Aí eu fiquei preso. Aí ó. Ah não, fiquei nervoso. Só que eles em vez de colocar as sementes de soja no plantadeiro, os animais. Plantaram o trigo lá. Aí o que que ele fez? Ele guardou as sementes de soja. Ele guardou as sementes de soja aqui no barracão. Tanto é que ele deixou... Que ele deixou aqui como... É... Deixou pra mim pagar, sabe? Pra ele, assim, depois... É... Ir pagando... Por isso que... As primeiras parcelas da renda vai ser mais caras. Do talqueira vai ser mais caro. Mas ano que vem, a renda como eu, vou ter que comprar semente. É... Vou ter que... Eu vou ter que... Não... Não... Calcaria não vai precisar. Ele já calcariau faz... Ano passado ele calcariau tudo. Aí ele falou pra mim que não vai precisar. Então... Vamos mostrar aqui pra vocês. Estamos aqui... Esse T8... T8-420 aqui. Eu já tinha ele. Ele tava... Eu já tinha ele. Já tinha comprado já ele. Fazia tempo. Essa plantadeira também já tinha ela. Mas nunca tinha mostrado pra vocês. Nem ele, nem o T8. O MF que eu comprei... Esse tempo atrás. Eu não comprei ele... Ele... Ali na... Aqui na... Aqui no Paraná. Aqui eu comprei ele faz tempo. Acho que foi lá no Mato Grosso. Comprei ele usado, mas... Bem da hora. Lógico, né? Usado, né? Juliana, você acha... Essa ideia. Comprei ele... Faz tempinho já. A... SPS-T... SPS-T2 que eu comprei ela aqui. É... Na loja ali que tava nos usado ali. Bem... Bem da hora também ela. Os caras fez num preço bom pra mim. Ela... A única coisa que vai ter que fazer é revisar os... Os discos e tal, né? Como sempre. A gente revisa aqui. Aí... A Tattoo PST-4. Que eu comprei aqui também. Essa daqui eu comprei zero. O... BX680. Também comprei zero ali. Aí já... Aí os caras... Colou adesivinho ali, ó. Mó da hora. Da Green Farm. E... O SBM-725 Intercooler aqui. Também comprei aqui. E a Jean Tanker. Eu... Eu... Comprei ela aqui também. É 19.000 litros. Igual... Igual que tem... Vai ter lá na... Na outra fazenda. Temos aqui o SP-3500, galera. Esse SP-3500 eu comprei ele aqui também. Ó, manda passar por baixo do bicho, velho. É... Lógico, né? Já não é animal de teto. É... Comprei ele aqui também. É... Tirei ele zero. Agora eu... Não cheguei a andar muito com ele não, mas... Tá bem da hora. Bem chique mesmo. É... Já tem um... Ó, louco. Já tem um... Agora eu vou de... Ralefona erguido. Ralefona aqui é top. Aí já tem um... Um sojinho ali que vai ter que passar o... Curcido nele. E... Então... Aí por isso que eu já comprei ele, né? Mas a dívida ali ficou bem alta. É... Eu não vou falar... Não vou citar números, mas ficou alta. E... Eu pretendo pagar essa dívida em... Três anos. O arrendamento que eu peguei pra cinco anos. Que vão totalizar é... Dez colheitas de soja e dez de milho, né? E... Se tudo correr bem, se o safrinha... Se o soja é safrinha, o milho e o safrinha correr bem, né? Vai totalizar dez... Dez plantas e dez colheitas. E... Dez plantas e dez colheitas é de cada, né, galera? Eu falo. Ah... Essa colhe... Essa... Essa planta que tá aqui. Ah lá. O trigo lá que ele falou que... Se eu quisesse já passar... Passar plantando por cima. Só fazer... Só usar ele de cobertura. E... Esse soja aqui. Ele falou pra mim que... Esse ano ele vai descontar por causa... Ele vai... Como que ele falou? É pra mim colher. Ele vai pagar pra mim tudo. Só que... O que eu vender vai cair... Vai cair na conta dele, entendeu? Pelo menos o soja e metade da... O milho que já tá seco lá. Agora aquele milho ali que eu vou ter que passar um furgicida nele. Porque as lagartas tá comendo que ele não fez o... Ele não fez o plano do milho... Milho é... Como que fala? Ela é... Caramba. Milho... É resistente a largar. Então eu vou ter que dar uma passada de veneno nele. Mesmo que ele tá alto assim, eu vou ter que colocar o uniport. Por isso que eu já comprei o uniport, que ele é mais alto e tal. Não vai amassar tanto. Vai quebrar alguns, mas não tanto. E... O soja aqui também, eu que vou... Eu vou... Eu que... Vamos dizer assim. Eu que vou ter que passar veneno nele. Ele tá bem novinho, como vocês podem ver. Foi só dessecado. Como vocês podem ver, tem até uns matinhos aqui. Ele foi só dessecado mesmo. Foi só dessecado antes do plantio. Então isso daí não conta nada. Isso daí conta com a terra. Então... Não tem nada a ver. Esse soja que eu não vou precisar pagar. Não vou... Eu que vou... O lucro desse soja que vai vir já pra mim. O milho aqui também. Eu não lembro se tem roça pra lá. Eu não cheguei a ver. Vamos pra lá pra ver, né. Mas... Só reforçando. E o milho... Aquele milho lá. E o... Soja aqui. Ele... Ele... Tá... É... Vai ser do zone, entendeu? Eu vou colher, ele vai pagar... Ele vai pagar uma parte pra mim. Vai pagar não sei quantos sacos lá. Eu não lembro agora. Ele falou que vai pagar não sei quantos sacos lá pra mim. Pra mim... Eu colhi o... O milho e o soja dele. Mas... Esse deu de menos, né, galera. Tá bom. Mano, acho que pra lá tem mais coisa. Mas pra cá ele não falou nada. Ele falou pra mim que... Era tudo perímetro aqui. Ah, tem esses... Ah, é verdade, galerão. Mostrando aqui, ó. Esse soja aqui. Tem aquele soja lá, né. Que a gente... Que é o início... Eu vou iniciar a colheita lá. Esse soja aqui. Ele falou pra mim que... É... Metade... Por exemplo. Lá eu vou colher... Ah, eu lembrei, galera. Lá, tudo lá eu vou colher e não vou receber nada. Daí esse soja aqui. Ele deixou pra mim. Pra mim colher, receber e plantar. E... Receber o dinheiro do... O valor... Da... Vou... Já vou... Como que eu falo assim? Eu vou colher... Como se fosse meu, entendeu? Não lá que nem eu vou colher pra ele. Aqui é... Vai ser... Eu vou colher como se fosse já meu. Já eu que já tivesse plantado. Então esse... Esse soja aqui vai ser o... Pra pagar o óleo. É... Despesa lá do milho e do... Do soja de lá. Que lá é dois terrenos pequenos. Então... Não tem nada a ver. Já esse soja que é um terrenão grande. Então... Eu achei bom... Eu achei interessante isso que ele falou. Porque não... Por exemplo. Não dá tudo isso de despesa. Só o óleo disso. Mas o óleo disso eu já... Já... Eu tenho... Eu tenho o dinheiro pra comprar, né? O... Então esse... Esse soja aqui... Vai ser mais pra mim que já começar a pagar as despesas lá. Que vai ser... Começar a pagar as colhedeiras. O uniport. O... O trator lá que eu comprei. O trator com a plantadeira aí. Os dois trator... A plantadeira e a bazuca, né? E o uniport. É... O uniport eu já falei. Então... É isso galera. A fazenda aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. E tem esse terreno de surga aqui. Que... Esse terreno de surga aqui... Ele falou pra mim que... Ele plantou só pra fazer cobertura mesmo. Não vai... Ele não... Ele falou que não ia colher mesmo. Plantou só por plantar mesmo. É que tava... Ele já tinha... Ele tinha semente de estoque ali sobrando. Então... Ele plantou aí. Ele falou que é pra mim colher sem... Por exemplo. É meu esse surga aí. Eu vou colher. Vou vender e tal. E o trigo que tem ali na frente. Ele falou que não é pra... Não é pra colher. Porque tá... Tá ruim o trigo. Não é pra colher. E é pra mim... Aí plantar por cima. Já direto. Com as plantadeiras... Eita poxa. Com as plantadeiras minhas plantas direto. Vocês podem ver. Ele não tá muito bonito. Ele tá... Aí ele falou pra mim que... Não é pra me colher. E já... É... Já planta... É... Plantar por cima, né? Porque o trigo tá meio ruim. Aí eu falei pra ele que... Eu falei que... Nós fizemos um contrato. Tá tudo especificado isso que ele falou lá no contrato. Dos 5 anos de arrendamento. E quem sabe né galera? Mais pra frente, ó. Quando acabar os 5 anos... Ó a plaquinha da Crazy Game aí. Ó galera. Ó. Muitos de vocês que são aqui do canal... Conhecem lá o Fabinho lá, né? Da Crazy Gamer. Mas quem não for inscrito lá... Se inscreva aí, ó. Vou deixar um pouquinho aqui pra vocês verem o nome da... Da... Do YouTube dele lá. É... Os vídeos bem da hora dele lá. Ele também grava no Paranamapa aqui. Paran... Nossa mano. Que cara... Ele grava no Paranamapa também do FS15. Mas... É... Ele também grava aqui no Paraná Oeste. E... O... Galera... Agora saindo agora do... Do... Personagem, né? Digamos assim. É... O pack vai tá aqui na descrição. Eu... Esse pack ficou 480 Mega. As duas caminhonetas não tão no pack. Eu vou deixar link separado. Porque as duas caminhonetas... Só as duas caminhonetas já deu 108 Mega. Então... Se eu colocasse ali... Ia pra 600 Mega. Então ficava ruim pra mim o par. Ficava ruim pra vocês baixar. Muitos de vocês não baixariam. Porque ela ia ficar muito pesado, né? Mas... Como eu fiz isso... Vai tá aí o link das duas Hilux. A Hilux rebaixada. E a... E essa daqui, né? Que é a Hilux... É... Essa Hilux Conner erguida aqui. Que eu achei até meio estranha ela. Acho que ela tá muito erguida por causa dos BF. Que é maior do que o Paralama. Mas... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Mais um vídeo... Com esse modo de... De falar. E galera... Uma coisa que eu esqueci de... De especificar lá no vídeo anterior. Ou se eu especifiquei ou... Acho que... Eu deixei passar direto isso daí. É que... Só os vídeos... Só os... Os mapas e pack que eu vou fazer. Sério que eu vou fazer desse jeito. Entendeu? Porque não tem como, por exemplo... Eu não vou fazer uma série... No mapa eu vou lá e falo assim... Ah, eu comprei tal... É... Tal fazenda e tal implemento... E não sei o que. E pronto. Aí eu não trago série nada. Daí fica meio estranha... O tipo de apresentar. Entendeu? Que nem eu já tenho um pack aqui pronto... Pra... Pra fazer o vídeo. É... Eu não vou fazer desse jeito. Eu vou apresentar pra vocês o pack normal. Do jeito que eu apresentava antes. E os packs que eu for fazer série. Que eu já tenho um plano pra fazer série no... No FS13. Outra... Outra série além do MinasMap. E a outra série aqui também... Que vai ser série cuidando de vacas. Que eu já tenho o pack também. Pronto. É... Vai ser... Vai ser... Vai ser desse jeito que eu apresento aqui. Agora packs aleatórios aí... Que eu fizer aqui... Jogar só uma vez ali e tal. E... Aí vai ser normal. Entendeu? Eu vou apresentar normal. Por exemplo... Aqui tem uma reluz. Aqui uma plantadeira. Tal. Não... Não desse jeito que eu apresento... Os que eu faço série. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like. Ação nos favoritos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pra quem ainda não for inscrito. Dá uma passadinha no canal do Bruno. Que vai estar aí na descrição. Baixem o pack. Baixem o mapa. Que vai estar aí na descrição. Que eu esqueci de comentar. É... O que que eu tenho que falar mais? É... Baixem as caminhonetas aí. Que vai estar na descrição. E... Vou fazer a playlist da série. Então a partir desse episódio. Vai ter uma playlist na descrição. Quer dizer. No primeiro episódio. Vai ter a playlist na descrição. Esse daqui é só de apresentação de mod. Então vou fazer a playlist. Com todas as apresentações de mod. E vou colocar os... Os vídeos de apresentação de mod lá. Então por exemplo. Você entrou no canal. Você fala assim. Ah eu quero um pack. Que o Juliano fez lá. Você vai lá nas playlists. Vai estar lá. É... É... Apresenta... Apresentações de mod FS15. Vai estar lá as playlists. Os vídeos. Na playlist. Apresentação de mod FS13. Vai estar lá. A play... A play... A playlist com os vídeos. E aí por exemplo. Uma série que eu comecei. Vai estar lá. Por exemplo. Minas Map FS13. Vai estar lá a série. É... Paraná West FS15. Vai estar lá a série. E assim por diante. É... Eu não vou comentar do... Do próximo... Vídeo que eu... Do próximo... Do próximo pack que eu vou fazer. Porque eu não completei ele ainda. Eu estou terminando. É... Mas... Como eu dei um spoiler pra você aí. Ah galera. E tem a série também no Bom Jardim. Tá? Que vai sair também. Como eu dei um spoiler... Spoiler pra você. Vai estar o... Deixa eu até mudar na... Como é que ele para filmar. Ah... Eu já passei dele. Aí ó. Vai estar o... O BM110. O Jack do Columbia. Lá no Bom Jardim. Lá é um mapa não muito grande. Então eu não quis trazer o Uniport. Nem quis trazer uma Columbia que eu tenho aqui. Que ela não espalha o... O veneno. Não aparece espalhando. Sabe? O veneninho lá. A aguinha. Então eu... Vou usar essa Jack do Columbia. Ela é meio grande. Ela é 3 mil litros. Então com a fazenda daquela lá. Por exemplo. Você passa em... 5 roças daquela lá. Pra acabar ela. E aqui no... E aqui não. Aqui eu... Num... Num... Save que eu abri normal ali. Só pra jogar mesmo. É... Aquela roça ali. Eu passei nem metade dela. E já acabou. Então por exemplo. Tem essa diferença. Entendeu? Mas... Lá eu vou usar ela. Eu sei que ela é meio grande pro mapa. Mas... Melhor do que aquelas... Eu não... Eu não acho legal aquelas que engatam no... No terceiro ponto do... Do trator aqui. Eu curto mais as Columbia desse jeito aí. E... É isso que eu tinha que dizer pra vocês. E é... É o spoiler do pack do City Bom Jardim. É... Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like. Adução nos favoritos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pra quem ainda não for inscrito. E como vocês podem ver aí. Tá sendo vídeo diariamente. É porque eu tô com tempo pra gravar aqui e tal. E hoje eu vou gravar mais um vídeo. Eu já vou gravar o primeiro episódio dessa série. Que vai ser... Eu nem vou sair do save aqui nada. É... Vou gravar também o... Como eu tenho tempo aqui agora. Eu vou gravar o... O segundo episódio lá do City Bom Jardim. Vou gravar o outro apresentação de mod. E agora são... Agora são 10 horas. É... Dá pra gravar uns 4 vídeos hoje ainda. Aí eu vou ter conteúdo mais pra... Hoje é... Hoje é domingo galera. Eu vou ter conteúdo pra semana inteira já então. Eu já vou deixar... Nem que por exemplo... Semana tem 7... Tem 7 dias. Nem que eu solte esses 7 vídeos. Não... Não... Por exemplo... Tudo num dia. Mas... Solte por exemplo em 3 dias 7 vídeos. É... Já vai sair um vídeo. Vamos dizer assim. Vai contar como um vídeo por dia. Então... Aí por exemplo. Você assiste um lá. Você sai. Dá uma volta. Assiste de outros canais aí. Por exemplo. Do canal do Bruno. Que vai ter na descrição. É... Assim... Daí você volta. Assiste mais um. Tal. Porque... Talvez eu vou sair essa semana né. Então... Pretendo deixar postado. Se eu não for sair. Eu vou soltar um vídeo por dia. Agora se eu for sair. Eu vou soltar... Em pelo menos 2... 3 dias. Eu vou soltar os 7 vídeos. Pra vocês assistirem. Aí semana que vem. Já vai voltar ao normal. Daí vai sair um vídeo por dia né. Se eu conseguir gravar. Agora se eu não conseguir gravar. Vai sair 5 vídeos por semana. Vai sair de segunda. Se eu não conseguir gravar. Que daí eu conseguir gravar. No sábado e domingo. Segundo e sexto. Postar. Então... É isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixe seu like. Atação dos meus favoritos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pra quem ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo galera. Falou. Tchau.